Seguinte galera, hoje eu tava assistindo um canal pequeno, mas muito, muito interessante Ele faz vídeos tipo o canal Normose, que é com tirinhas e narração atrás Muito legal, eu gostaria muito de saber fazer isso, porém eu não consigo Infelizmente eu não vou lembrar o nome do canal, eu vou deixar aqui na descrição Na descrição não, desculpa, no comentário fixado, porque a gente tem essas regrinhas aí que tem que seguir E, bom, tá aí na descrição, beleza? Na descrição não, desculpa, no comentário fixado E esse canal tava falando a respeito dos copolas, né, de como debater com os copolas Pra focar o debate sempre no tema e não fugir, não fugir do debate, assim, né Mas aí eu tava escutando também hoje o Morning Show Com, tava debatendo o Alexandre, Alex, eu não lembro qual que é, um maluco lá que é Que é da militância negra E um outro maluco que é um professor de filosofia negra, Paulo, alguma coisa Eu não vou saber o nome dos caras Me desculpa porque eu sou péssimo pra guardar nome, tá, então Já saiba disso quando eu estiver falando alguma coisa Mas, de qualquer jeito, os links estarão aí no comentário fixado Beleza? Então, e eles estavam debatendo E, cara, eu gostei do debate porque foi um debate de alto nível Entre duas pessoas que pensam diferentes Mas as duas com comentários bons, sabe? O maluco lá, o Paulo, ele sendo uma pessoa mais à direita É, e o Alex, Alessandro, não sei lá como é que é o nome do maluco Mas pra esquerda E é legal porque quando o cara chega logo O maluco da esquerda chegou impondo Ele já mostrou que ele tinha dados Que ele tinha argumentos pra defender a sua A sua narrativa, né A sua perspectiva de mundo E o cara não conseguiu montar em cima Nem o Coppola conseguiu montar em cima do maluco E ele trouxe lá um debate interessante Por que que eu tô falando isso? Beleza? Porque eu já vi debates De pessoas ligadas à esquerda Principalmente feministas Que quando vão debater com pessoas que são antifeministas Elas te perdem todinhas Por quê? Porque elas estão tão preocupadas Caraca, mano Que raiva dessa moto Mas beleza Essas pessoas feministas estão tão preocupadas Com o discurso de lacração Que elas se esquecem Do debate real E aí a pessoa fica só lá lacrando, lacrando Querendo lacrar E vem a antifeminista, entre aspas Eu já vi No Pânico Uma vez Aquela uma deputada do PSL Aquela que falou do Do bagulho nas escolas É, que Eu esqueci o nome dela Porque como eu disse Mano, eu não Eu sou péssimo pra guardar nome Sou péssimo Mas resumindo A mina lá montou em cima das feministas Da menina lá que tava tentando defender o feminismo No No Pânico Por quê? Porque ela trazia questões Que seriam sexistas E tratava tudo como feminismo É algo que é É muito ruim Dentro do feminismo Isso Porque as vezes Certas questões Da nossa sociedade Que são questões Sexistas E não questões Que seriam É, como eu posso dizer assim Machistas Como é o caso Por exemplo Do exército Como é o caso Por exemplo Da mulher Ficar dentro de casa Pra cuidar dos filhos E o homem sair pra trabalhar Porque assim Vamos pegar esse exemplo Da mulher ficar em casa E o homem sair pra trabalhar Como que você vai colocar isso Como uma questão machista E aqui eu vou usar como machismo Uma superioridade masculina Em cima da mulher Beleza? Então vamos pegar isso em mente Então é uma superioridade masculina Uma clara superioridade masculina Em oposição à mulher Colocando a mulher como inferior Como que eu vou argumentar Falando que a mulher ficar em casa E o homem sair pra trabalhar É superior Pra um ou pra outro Cara, tem mulher que gosta De ficar em casa Tem muitos homens Que gostariam muito De ficar em casa E a mulher ir trabalhar E o cara ficar em casa Cuidado das crianças Entendeu? Porque na visão dessas pessoas Ficar em casa pra trabalhar É muito mais fácil Assim como tem homens e mulheres Que preferem ficar Fora de casa Irem trabalhar Porque acham que o serviço doméstico É o cúmulo do absurdo É muito desgastante Entendeu? Então você tem essas visões De mundo Que na verdade não tem Hierarquia Não é superior Nem inferior Claramente Você tem que Essa questão No caso Ela é sexista Ela não é uma questão machista Assim como o exército Entendeu? Pra você Na visão de algumas pessoas Servir ao exército É uma coisa muito ruim Porque tem aquele ditado A minha avó falou até hoje Que o exército Você tem que comer Com comida estragada Isso, aquilo, outro Então seria uma coisa ruim Que o homem tem que fazer Quando na verdade Você tem Necessariamente Não é bem assim O exército Tem uma das melhores Profissões Entre aspas Da nossa república Tem jovens Que se matam Pra poder entrar no exército O Bolsonaro Que era do exército O Bozo Se aposentou Com 30 anos A aposentar Um dos maiores privilégios No INSS Vem da carreira militar Então como que você Vai me dizer Que isso É algo bom Ou ruim Superior Ou inferior Então a questão do exército É uma questão Sexista Não é machista E o que acontece Quando você trata isso De uma forma errada Sem colocar os pontos O porquê Isso é Machismo Você toma uma surra Intelectual Foi o que aconteceu No caso da feminista Já no caso Dos debatedores A respeito do racismo O cara conseguiu Pontuar muito bem O que é racismo Ele trouxe uma definição De racismo Aceitável Conseguia contrapor Os argumentos Do maluco Lá da direita Que foi muito legal Isso mostra Um preparo Talvez porque ele Debate há muito tempo No Twitter E isso acaba te trazendo Um preparo Para essas questões E de todas essas Essas fugas Que a direita Tenta fazer Que é Transferir o debate Para outro lugar Sendo que o debate Tem que ser sempre priorizado Em cima do tema Do foco Do debate E cara Eu gostei muito Eu vou deixar recomendado O vídeo para vocês Do canal Que eu não vou lembrar o nome Foi mal Foi mal mesmo Me desculpa Mas é um canal muito bom Está com poucos inscritos Está com 500 e pouquinhos inscritos Se vocês puderem Dar uma força para o cara Quem tiver canal grande Também Com mais de mil inscritos Puderem recomendar eles Na aba de comunidade Também por favor Ajuda o cara É muito bom Eu acredito Que a gente não vai se arrepender De dar uma força Para esse maluco E também vou deixar recomendado O debate Também no Morning Show Apesar que o Morning Show Tem aquele Aquele câncerzinho Aquele conservador Mas ainda fica Ainda assim Foi um debate interessante Bom galera É isso aí Lembre-se Foque no debate Não deixe os Os copolas Fugirem do argumento principal Do problema principal Foque nos seus argumentos Se caso Por exemplo No caso Do desmatamento Está lá desmatando Ah o Brasil está desmatando Ah mas a Alemanha Também está desmatando Saca logo E o que o cu Tem a ver com a calça Está ligado Manda uma dessa Que eu mandei uma dessa Para o meu primo Meu primo veio Discutir comigo A respeito De desmatamento Na verdade Eu fui discutir Com ele Ele fez um post Falando do desmatamento Passando o pano Para o Bozo Aí eu fui lá E falei Mano Mas é só você olhar Tá ligado Eu tirei uns prints Do Google Mapa Caso vocês queiram Ter provas É só abrir o Google Mapas Vai lá Em visão do satélite E aí você esprinta A tela E mostra para a pessoa Você vai ver lá Roraima Roraima está um Um pouquinho de floresta Um tequinho de floresta Eu estava olhando A Roraima Roraima se eu não me engano Tem um buraco Na mata Você vê nitidamente Um buraco na mata Gigante Então cara É fácil É só Vai lá Não fica se atendo A esses debates idiotas A respeito de Noruega A respeito de Danamarca Tá ligado Caguei O Brasil é nosso aqui A gente tem que se preocupar Com o Brasil A nossa mata É a gente que está aqui Tá E o mundo inteiro Também tem que debater isso Porque A floresta amazônica Interfere no mundo inteiro Tá ligado A gente não tem uma máquina Do tempo Lembre-se disso A gente não tem uma máquina No tempo A gente tem que discutir Os problemas hoje O que dá O que dá pra gente resolver hoje Beleza galera Valeu Se Deus quiser Estarei aqui de volta Até a próxima Tchau 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 Tchau